Então quem estava lá era ela. A família tem alguns senãos comigo até hoje. Só que os filhos talvez não tenham entendido e achado que eu... O influenciou. O único remédio que o Marcelo teve até o final da vida dele... O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo. Acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. O que ele queria fazer, né? O Marcelo Rezende, pouca gente sabe. Acho que eu nunca falei isso. O Marcelo Rezende. Isso era um cara gente bom, pelo amor de Deus. Um ano antes ele falou assim... Meu irmão, vou fazer uma coisa, vou chamar aqui a Valentina, filha dele, a mais óbvio. E já estou te avisando, tá? Vou chegar para a Record e... Ó, vá todo mundo, a puta que pariu, que eu vou parar. E o que é, Marcelo? O Cidade está me cansando. O Cidade já está ficando, está saturando. Preciso mudar o Cidade Alerta. E ele era um sábio. Está muito pesado, irmão. Eu vou ver o que eu faço, se bota algumas outras coisas. Você faria um talk show por essa luz pelo meu filho? Vamos fazer um talk show junto? Só o que eu vou pedir, vamos? Caralho, isso ia ser maravilhoso, hein? Puta que pariu. Eu falei, ah, Marcelo, para? O João... Falando sério. Quando ele fazia assim, era foda. Já deu. Não quero fazer certo. Não quero, não quero, mas... Fodeu, fodeu. Quando ele fazia assim, ó. Não quero. Ele ia parar. Se iam dar um outro programa para ele, mas ele ia apresentar para a Record... Um projeto. Um projeto. Que era o que o Porchat fez depois? Sim. E ele chegou no Porchat. Era aquilo que o Marcelo queria fazer. Pouca gente sabe. Pô, o Marcelo, o que tem de história, referência e conteúdo... Marcelo era um cara muito gente boa e um showman. Puta que pariu. Marcelo era um showman. Um showman. 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 E vou te falar mais. Gente, eu te adorava. Gente boníssima. Quando começou, ele falou assim... Estou muito legal. Esse rapaz, ele tem talento, né? Esse filho da puta do Carioca, ele tem aveia. E aí teve uma vez que você foi gravar com ele, teve uma gravação, ele me falou. E aí, de repente, toda a gente sobe. O Marcelo me ajudava, ele me ligava assim... Eu não vou esquecer essa onda dele, que ele... Ô, meu irmão, tudo bem? Onde você vai fazer show? Aí eu falei, tá o lugar. Ah, foi. Ele me foi. Ele queria me levar. Teve um que ele foi. Ele foi com a filha. Isso. Isso, ele foi com a filha dele. É. Que até viraliza na internet. Que a gente... O rapaz. Ele... Mas assim, não, mas ele chegava no programa... Imagina, gente. Eu trabalhava na band. Ele falava assim... Você tá aí em Cuiabá. O Carioca vai estar aí. Ele dava a minha agenda, velho. Caralho. Às vezes ele dava a minha agenda... No ar. No ar, sem me pedir. É. E assim, porque... O Marcelo tinha uma coisa... Muitos hoje, em televisão, têm medo do talento do outro. Sim. Tem. A maioria dessas... Você tem toda a razão. O Marcelo tinha tantos planos. Não é bom. Mas eu vou te falar, hein, que ele cumpriu. O Marcelo não reclamou em nenhum momento. Ele largou o tratamento, né? Ele foi pra um retiro, né? Eu lembro dele ir pra um retiro, postar... Caramba, mas foi muito rápido, né? A família tem alguns senãos comigo até hoje. Mas eu jamais poderia ir contra algo que, se acontecer com você, você é responsável por aquilo que você quer. Perfeito. E quando ele me falou... Geraldo, eu não vou mais fazer a quimioterapia. Acompanhei a primeira dele. Falei, Marcelo. Ele falou assim... Está decidido. O que é o jeito dele? Quando ele falava calmo... Era o grito do Marcelo Rezende... Era falar calmo. Era quando ele falava que era. Quando ele falava... Mas esbravejava. Todos nós que somos... Quando ele fez isso aí... É... É quando fala manso. E descendo o elevador do prédio do Laíro Ribeiro, que ele pediu pra que eu levasse... É... E eu só obedeci um irmão que eu amava. Uhum. Quando desceu o elevador, ele falou... Está decidido. E a segunda quimio era na segunda. Isso no domingo. Descendo o elevador, ele falou... Sim, está decidido. Não vou mais fazer a quimio. Vou fazer o tratamento alternativo. Aí eu... No elevador. Marcelo, vamos conversar. Eu quero... Com calma. Com calma. Eu quero entender. Vamos... Ele falou... Você está comigo? Você é meu irmão? Não vou comunicar a minha família. Aí ele falou do médico dele, o Albertinho. Vou comunicar ao Albertinho amanhã. Não vou na quimio. Você vai falar o quê? Primeiro que a vida é dele. Só que os filhos talvez não tenham entendido e achado que eu... Ou influenciou. Ou influenciou. E a Lula Cerda, que tomou o nome de puta, tomou o nome... E é uma moça que não levou um centavo. Não pediu um dinheiro para o Marcelo. Eu ajudei essa moça durante muito tempo por necessidades e porque... Eu tenho certeza que se eu tivesse ido embora, o Marcelo teria feito isso para mim. Com certeza. Se fosse alguém. Exatamente. Porque alguém que fica com você na alegria, no churrasco... Aí todo mundo fica. É fácil. Eu quero ver quem vai ficar com você quando você estiver de fralda. Eu quero ver alguém dizer eu te amo. É o cara do Zebu lá. Me lembrei do cara do Zebu agora. Eu quero ver... Por isso que a fazenda está para o caseiro. Está entendendo? Por isso que a fazenda está para o caseiro. O cara foi orgânico. O cara não foi interesseiro. O cara foi parceiro. Então a Lu trocou a fralda dele. Eu nunca mais me esqueço. O Marcelo dentro da banheira tomando e não conseguia levantar. E a Lu e eu levantamos ele. Então quem estava lá era ela. O único remédio que o Marcelo teve até o final da vida dele chama-se a Lu Lacerda. Que era realmente o antídoto do amor. A companheira. A químio do amor que fez ele viver mais e com menos dor. E que é a melhor. Foi ela. Foi o amor que ele tinha e todo o tempo ela com ele. Essa, essa é a mulher. É isso aí. Vamos lembrar isso? Eu adorei. O geral, me conta uma coisa. Eu vou dizer para você, meu irmão. Saudade da porra. É um cara muito gente boa. Mas está aqui, está vivo. Ele gostava muito de moto. A gente trocava altos papos na rede TV. Vou te falar, mas nunca mais vou me esquecer. Cara, caralho, ele era muito profético. Profético não, era sábio, diferente. Verdade, mas ele via. Ele via, via, via. É verdade. A gente deu aquele acidente da TAM. Nunca mais vou me esquecer. O da TAM de Congonhas. Tá. Que o avião... O Airbus, o Airbus. O Airbus. O que saiu de Porto Alegre? 2007. Isso, esse avião. Nós estávamos na rede TV. O Marcelo estava lá. Repórter Cidadão. Repórter Cidadão. Não, acho que era a Rede TV News. Ele fazia a apresentação do Rei TV News. Isso. Aí a gente estava lá e a gente sempre conversava com ele lá. Ele tinha uma Mercedes. Sempre, sempre. Uma Mercedesinha. Lembra, Paulo? Da Mercedesinha dele? Sempre batia papo de carro, de moto. Eu comprei aquela Mercedesinha, te contar rapidamente a história. E depois eu vendi porque eu não aguentava mais entrar dentro dela. E vou te contar agora o pior melhor para vocês. Sem querer, sem saber que era dele, a Mercedes caiu comigo. Comprei a Mercedesinha, sem saber que era do Marcelo. Ah, você não sabia? Não sabia. Caralho, que louco. Aí, escuta aí o meu despachante falou assim, Geraldo, olha, e você vai querer deixar no... Como que você vai fazer do Marcelo? O nome de quem é? Eu falei... Como que é? De Marcelo. Eu falei, como assim? Do Marcelo Rezende. Eu falei, que você está falando do que, irmão? O carro que você comprou do Marcelo? É mesmo. Está de bobeira? Que coisa, hein? Puta que pariu. Aí, aí ele falou assim para mim desse acidente, né? Porque o Marcelo, ele tinha uma leitura. A Operação Lava Jato, ele viu antes. O Bola é testemunha. Ele foi na rádio contar as histórias dele do Paraguai, que era muito engraçada, né? Eu lembro até hoje, antes da Operação Lava Jato, ele contar o esquema. Foi lá para a gente, verdade. Lembra disso? Verdade. Aí, nego, mas o Lula ninguém pega. Como é que rouba ele? Ele falou, é isso assim, assada. É na palestra. Rouba na palestra, meu irmão. Ele vai para a África. Aonde ele faz palestra, puto? É na palestra. Uma, ele cantou. Eu falei, caralho. Quando viu a Operação Lava Jato toda, eu falei, caralho. Dois, avião da TAM. Estava aquele drama do groove da pista, de um bloqueado, uma turbina. Que não sei o que, da chuva, o reverso. O reverso. Aí, ele falou assim, quer saber o final da chance, já te conto agora. Estava no calor, três dias depois, cinco dias depois. Falei assim, quer saber o final da escola? Eu já adianto para você. Falei, qual é o final da história? Eles vão pôr no cu do defunto, que é mais fácil. No cu do piloto. Infelizmente, os pilotos vão pagar. Vai lá no processo ver. Quem que foi responsabilizado. Irmão, não é a, não sei o que, a NAC. A empresa aérea, nem a empresa. Não é a pista. Vai nos pilotos. Se um dia não for, você pode vir me procurar. Tá bom? O negócio envolve tanta gente grande, que é mais fácil botar no piloto. E tá resolvido. Ele falou isso. Acho que você tava do meu lado, se bobear. Nesse dia, na porta da Rua Bahia. Aí eu falei, sério, ele, pode vir me procurar. O Marcelo, o Marcelo era fora da casinha. Tinha uma inteligência. Era, era, vixi. Uma generosidade. Eu nunca mais esqueci, na RedeTV, quando ele me fez escrever cinco vezes um texto. Rasgou as quatro. Ele falou, você quer sair de Limeira, né? Você quer vir pra cá. Então você tem que aprender a... Capricha, né? A ter um roteiro. Você é obrigado a saber escrever. Tinha uma produtora chamada Andressa Guaraná. Nunca mais esqueço. A Andressa falou assim. Também foi o nome desse, caralho. É, a Andressa falou assim, olha. Geraldo, só pra você saber, faz bem feito. Porque o seu Marcelo não foi embora. Ele tá sentado esperando o seu texto. Com certeza. Você acha que ele precisava se preocupar com cara de Limeira? Ah, mas é outro padrão, irmão. Ele via. É outro. E aí, mandei. Aí ele falou assim, agora sim. O texto não foi pro ar. Foi pro ar. Mas não interessa, né? Mas não interessa. Era o Marcelo Rezende, porra. Me botavam no ar na RedeTV, no Repórter Cidadão. Eu saía de Limeira. Não me pagava porra nenhuma, mas tá do lado dele. E me faz uma falta danada. Eu acredito. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.